Nesta quarta, super duelos. Aperta o play, Neymar! A primeira grande prova pra Neymar, no seu novo time. Neymar! Do outro lado, a força alemã, com Lewandowski, Thomas Miller, Rames Rodrigues e Robin. Chegou a hora. Band, o endereço da emoção. PSG e Bayern de Munique, ao vivo. Nesta quarta, três da tarde. A transmissão da UEFA Champions League será um oferecimento de Heineken. Beba com moderação. E Nissan, patrocinadores da UEFA Champions League.